Olá, muito boa tarde. Você não se enganou não, você está assistindo o programa Mercado Futuro. É que eu estou gravando os programas aqui no estúdio do SBA, dentro da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, onde gravam, e eu quero agradecer aqui a gentileza, onde gravam o Walter Pulga e a Sara Kirchhoff. E também quero agradecer aqui o diretor executivo da BBM, o César Costa. Além, é claro, desta brilhante equipe técnica que o Canal do Boi tem aqui na BBM. Então, o programa é o Mercado Futuro mesmo, é lavado aqui na BBM. Nós somos vizinhos aqui da B3, parede com parede. Então, não mudei nada, só mudou o estúdio. Bem, vamos falar um pouco dos mercados aí, da situação internacional, que pode complicar algumas coisas aqui para o mercado interno brasileiro. Vamos começando. Bem, a eleição na Argentina, da ex-presidente e agora vice-presidente Cristina Kirchner, que tem lá sua linha política para a centro-esquerda, pode azedar um pouco as relações comerciais, diplomáticas, entre Brasil e Argentina. Já foi feita a declaração aí por parte do presidente brasileiro, que nem ia cumprimentar o colega argentino. Então, isso pode ser complicado por vários motivos. Um dos motivos é que a Argentina é um grande comprador de produtos brasileiros. Se eu não me engano, o principal produto que eles compram são os famosos automóveis brasileiros. Então, vamos esperar que haja aí uma calma, um juízo, como diria minha avó, e os dois presidentes se entendam, apesar de ter linhas políticas diversas, um mais para a direita e o outro mais para a centro-esquerda, porque essas divergências, elas podem eventualmente criar problemas para nós brasileiros, principalmente para o setor, esse de automóvel, que é o setor industrial, mas também lembrando, sempre lembrando que o Brasil é o maior comprador de trigo argentino, trigo esse mesmo, que é o pãozinho de cada dia que a gente come, o Brasil importa quatro, cinco, seis milhões de toneladas, depende do ano, e preferencialmente, além de ser a Argentina ser um parceiro brasileiro no Mercosul, mercado comum, é o país mais próximo, né, trigo pode vir de navio, pode vir de caminhão, tem trigo no Canadá, tem trigo nos Estados Unidos, tem trigo na Rússia, todo mundo vende trigo, mas aqui nós temos um vizinho que produz o suficiente para abastecer o mercado interno. E o trigo, sempre lembrando que é o trigo do pão, da farinha, do biscoito, ele é um produto básico, né, chamado primeira necessidade. Fora isso, tem outros produtos que os dois países trocam, e é sempre bom que haja uma relação harmoniosa entre o Brasil e a Argentina, até porque são os dois maiores países aqui da América do Sul, e tem gente que diz aqui, aqui no programa mesmo já falaram isso, se o Brasil vai bem, a Argentina vai bem, e o contrário também é verdadeiro, se a Argentina vai bem, o Brasil também vai bem, no caso hoje nós estamos melhores que a Argentina, mas o mundo, a economia, os ciclos econômicos são assim mesmo, tem hora que o vai bem, o vai bem, e vice-versa. Bom, o café, por exemplo, o primeiro produto que eu vou falar para vocês agora, está com uma cotação no mercado físico, as cotações que eu pego, eu considero as melhores, essas do café que nós temos aqui no mercado físico, são as do Escritório Carvalhais, lá em Santos, com quase 100 anos de funcionamento. Os cafés finos, extra finos da Mongeira e Minas, cotados aí a R$ 460,00. Os de boa qualidade R$ 440,00, duros fracos R$ 400,00, riados R$ 360,00, bebida aqui R$ 330,00, consumo duro R$ 360,00 e o riado, consumo riado R$ 350,00. Aquele, o cereja descascado, que é popularmente conhecido como CD, de altíssima qualidade também, chegam a R$ 530,00, segundo a fonte aqui, Escritório Carvalhais. E as condições para vender o café a esse preço, vocês já sabem, uma semana para receber o cheque, para receber o pagamento e entregue o produto na porta do armazém do comprador, ou seja, o produtor, a cooperativa ficar responsável por entregar o produto ao vendedor. Um ícone que baliza os preços do café internacional é a Bolsa de Nova York, que é negociado lá. Café e açúcar na mesma Bolsa. Nova York, o último fechamento foi o seguinte, março de 2020, R$ 1,02,00 por libra-peso. Libra-peso é uma pequena quantidade de café. Maio, R$ 1,04,00 todo ano que vem. E julho, R$ 1,06,00. R$ 1,06,00 a libra-peso do café. E na Bolsa Paulista, essa B3, onde eu gravei até a semana passada os programas, nossa vizinha aqui de parede, dezembro é cotado, o café aqui é cotado em dólar na Bolsa de São Paulo, na B3. Deu o contrato de dezembro, negociado a R$ 117,70, em reais, na última cotação, significa R$ 471,74. O contrato de março vale R$ 123,30 ou R$ 494,19. Finalmente, de maio, há R$ 123,25, uma pequena queda, R$ 493,99. No comentário semanal, o Carvalho disse que as cotações na ICE, que eu dei agora, oscilaram bastante por várias notícias. Primeiro, a chegada de chuva nos cafezais brasileiros, que provoca o andamento da florada, que por sua vez determina a safra. E outra, o comportamento da moeda. O dólar brasileiro, o dólar no Brasil, eu tenho a cotação já já, ele chegou a R$ 4,10, R$ 4,12, por aí. E teve uma queda nos últimos dias, saindo do patamar de 4, chegou a R$ 3,99, acho que o último fechamento foi a R$ 3,99, por aí. Beirando os quatro. Isso também interferiu nas negociações. Porque o vendedor, o comprador lá fora, ele faz a conta, quanto, quando a taxa de câmbio flutua, quanto o vendedor brasileiro vai receber em reais. Se o dólar se modifica em relação ao real, a relação, o produtor brasileiro, a cooperativa, o exportador, recebe mais reais por aquele valor do dólar. Então, eles dão esse desconto também. Bom, vamos a um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio do SBA na Bolsa Brasileira de Mercadorias, BVM, e antes do intervalo eu falava do café. Enfim, tem várias coisas rolando no mercado do café. Produtores reclamando que o preço está muito baixo, alguns produtores estão endividados, há uma briga entre a Associação dos Cafeicultores do Brasil e cooperativas, e o Conselho Nacional do Café, há grandes cooperativas, e há um certo endividamento. Então, os produtores estão brigando para prorrogar as dívidas e também estão tentando criar uma entidade, que eles deram o nome de O Café, Organização dos Produtores de Café, como tem a OPEP, Organização dos Países de Produtores de Petróleo, para criar algumas regras no mercado. Essa criação dessa entidade, já existe uma, chamada a PPC, Associação dos Países de Produtores de Café, que infelizmente não surtiu os resultados desejados e acabou sendo abandonada, ela foi extinta. Porque todos os assuntos são controversos. Se aumentar, se os países produtores, uma das medidas que o pessoal que quer criar o O Café, meus amigos lá, o Armando Matiero, é um deles, se você combinar entre os países que produzem café, nós não vamos vender café a menos de 2 dólares por bucho. Hoje, por exemplo, eu li para vocês aí, o maior valor é julho do ano que vem, e é cotado a 1 dólar e 6 centavos, não 2 dólares. O que pode acontecer no mercado? Um, que os compradores podem diminuir, pode acontecer isso. Pode e não pode, porque os países não vão deixar tomar café, a população. Outra coisa que pode acontecer é aumentarem no plantio de café, produzir mais café, isso vai pressionar ainda mais os preços para baixo. E uma outra medida que o café quer incrementar, é aumentar o consumo no mundo. ela acha que tem espaço para aumentar muito o consumo de café no planeta. Tem, tem muita gente que não bebe café, tem países que bebem chá e por aí vai. Mas é tudo muito, não é muito palpável, são coisas difíceis de definir. E o passado, a história passada da PPC, que seria agora renomeada ao café, o passado não ajuda. Todas as vezes que a PPC se juntou, juntava lá os produtores de café, diziam, olha, vamos fazer retenção de café, ou seja, vamos vender menos, para ver se os preços sobem. Todas as vezes que fizeram esse acordo, o Brasil foi o único país que cumpriu. E o Brasil é o maior produtor de café do mundo, como vocês sabem. Então, o Brasil cumpriu e os outros países saíram vendendo. Então, acordo assim, não dá muito certo. Eu torço aí para que produtores, cooperativas, enfim, todos esses organismos que tratam do assunto café se entendam, né? Mas, eu confesso para vocês que não é fácil, é uma situação bastante complicada. Vamos ver. Quem sabe, bom senso, né? E assim as coisas se acertam. Bom, quem vai bem, muito bem, obrigado, é a soja, como vocês sabem. Eu peguei uns preços aqui do último fechamento. E Paranaguá, por exemplo, a saca de soja é cotada a R$ 88,00. Está voltando ao patamar que já esteve de R$ 90,00. No Paraná, Ponta Grossa também está R$ 82,00. Aí você vai para o Rio Grande do Sul, Paraná do Central, está R$ 83,00. Perdão, R$ 50,00. Mato Grosso, o maior produtor de soja do Brasil. Rondonópolis, R$ 79,00. Primavera do Leste, R$ 77,00. Sorriso, R$ 73,00. Lucas do Rio Verde, R$ 73,00, R$ 50,00. Campo Novo dos Parecis, R$ 70,00. E Sapezal, R$ 70,00. Aí em Campo Grande, a cotação que eu tenho é de R$ 78,00. A saca de soja. Rio Verde e Goiás, R$ 79,50. Aqui em Santos do Porto, Paulista, R$ 88,00. E por aí vai. Tocantins, R$ 75,00. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 77,00. Na Bahia. Um fato que é interessante para destacar é que a soja brasileira ainda está recebendo um prêmio ao sair para o Paranaguá, ou para o Santos, enfim, pelo Rio, por onde sai. Prêmio, quer dizer, é Chicago mais alguma coisa. E os últimos domínios que eu peguei do prêmio no site do AG Rural, se você quiser entrar, é um bom site para informações de soja, milho, algodão, trigo, e mais alguma guia e boi. Olha, para fevereiro do ano que vem, o prêmio está em Paranaguá. O comprador quer pagar R$ 45,00 e o vendedor quer R$ 50,00. Março também, 2020, o vendedor quer R$ 40,00 e o comprador paga R$ 34,00. Abril a março de 2020, também os prêmios variam de R$ 26,00 a R$ 30,00. E por aí vai. Isso quer dizer, é bom para quem está exportando, para o produtor brasileiro, para estar recebendo um prêmio Chicago mais alguma coisa. E eu tinha falado do dólar no último dia da semana passada, o dólar comercial encerrou o dia valendo R$ 3,99. Isso interfere em uma série de coisas. E no preço do café, conforme eu falei, mas também nas dívidas de quem importa em dólar, no quanto você recebe, quando você vende em dólar, você recebe mais reais pelo menor quantia de dólar. E assim a coisa vai. O que está indo muito bem nesses dias é o mercado do boi gordo. Mas esse mercado do boi gordo, eu vou falar um pouco sobre ele e dar algumas cotações daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Ok. Estou de volta ao programa Mercado Futuro, aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no estúdio do SBA, aqui em São Paulo. Bom, só lembro a você que você pode assistir a programação toda do canal pela NET e TV, claro, TV, pelo Facebook, pela Parabórica, são as várias maneiras. E eu recomendo para você o programa Mercado Futuro, esse que você está assistindo aqui, hoje ele está nas principais redes. Então, você entra lá, põe os W, os três W, programamercadofuturo.com.br, ao lado esquerdo da sua tela, vão aparecer os ícones das cinco redes que o programa está. YouTube, Facebook, Twitter, Internet, Facebook, Instagram e LinkedIn. E eu destaco que no YouTube, quando você clica lá, você tem acesso a todos os programas feitos em 2018, em 2019, perdão, esse ano. Estou trocando datas hoje aqui. Deve ser o ambiente novo, mas já já eu me acostumo. Bem, eu antes do intervalo, disse para vocês que o que estava indo muito bem era o Mercado Boi Gordo, e vai bem. Por vários motivos, é mês de entre safra, a oferta de animais não está tão grande quanto seria necessário. O fato é que, no último mês, a cotação da rouba do Boi Gordo subiu em todas as praças. Isso não sou eu que estou dizendo, eu também vi isso, mas consultorias, aí como a Scott Consultoria tem falado nisso o tempo todo. Tem um fato interessante, que é o seguinte, começa a chegar o fim do ano, nós já estamos em outubro, como diz um amigo meu, novembro já é natal, estamos em outubro, novembro e dezembro, outubro já, caminhando a passos apressados, que é comum no Brasil aumentar o consumo de carne bovina no final do ano. festa, churrasco, confraternização, etc, 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 etc. Então, normalmente, é um período de demanda alta e a oferta está aquém do desejado. Então, isso, realmente, dá uma reforçada na cotação da rouba do Boi e o produtor pecuarista, que não é bobo nem nada, tem que aproveitar esses preços melhores. Aqui na Praça do Muro em Aracatuba, São Paulo, ainda é um, tem muita cana, mas ainda é um reduto de pecuária, o arroba à vista está a 164,50, a prazo 166,50. Aí você tem Campo Grande, 155 à vista, 157 a prazo, Sul da Bahia, 157,50, Cuiabá, 148, Marabá, no Pará, 153,50, Paragomina, 155,50 e Tocantins, 153 e por aí vai. Um dado interessante do mercado do Boi Gordo é o seguinte, que tudo tem relação. Arroba, vaca, boi casado, tudo tem uma relação nesse mercado, tudo tem uma interferência. A interferência positiva fica por conta das exportações. O atual governo está conseguindo abrir mercados importantes para a carne bovina brasileira, na Ásia, por exemplo, esse acordo do Mercosul-União Europeia, Indonésia e outros lugares, a China, que é a Ásia. Isso anima, tanto que um dos maiores frigoríficos exportadores brasileiros já fez um joint venture, um acordo, uma sociedade, com uma empresa chinesa para distribuir carne bovina lá para aquelas paragens bem distantes aqui de São Paulo. Então, isso é um fato interessante. Tem a peste suína africana, que é outro fato que eu já comentei largamente, vocês estão vendo isso quase que diariamente nos seus veículos de informação. Isso tudo deu uma alavancada no mercado de carne bovina. O Brasil pode alargar, ampliar e bastante os seus clientes no exterior. E, como eu disse, tudo tem reflexo. Arroba, bezerro, preço da vaca gorda e por aí vai. Boi casado e tal. Estava olhando hoje no CPE, Centro de Estudos e Pesquisa Avançada em Economia Aplicada, o valor médio de um bezerro aqui no estado de São Paulo, não é no estado de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, perdão, o preço médio, quer dizer, pode ter mais alto que isso, mais baixo que isso. Segundo o CPE, que é lá na Exalc, que é a USP, a Escola de Agronomia da USP em Piracicaba, o bezerro médio de São Paulo está valendo aproximadamente, em São Paulão, no Mato Grosso do Sul, desculpe, R$ 1.378,00. é quase R$ 1.400,00. Isso é uma coisa interessante, porque reflete nos outros produtos, evidentemente. Bom, para a gente encerrar o programa de hoje, vamos falar um pouco do milho. Segundo as últimas estimativas, mesmo do CPE, do MAPA, do MAPA Ministério, da Companhia Nacional de Abastecimento, o CONAB, a expectativa é que o Brasil, a retomada das exportações de milho, estão incríveis, realmente incríveis. Já se fala que pode ser que o Brasil esporte, durante essa temporada, 35 a 40 milhões de toneladas de milho. É um grande fornecedor de milho, vem abaixo dos Estados Unidos, porque a China produz mais do que o Brasil em milho, mas consome, o Brasil produziu as 100 milhões, um pouco mais, tem o consumo interno e tem esse espaço para exportar, um bom, grande, ótimo mercado. Tem dois grandes exportadores de milho no mundo, Estados Unidos e Brasil. E esse ano, o Brasil está exportando tanto milho que os americanos estão com milho estocado também. Esse é o tema, o grande temor da concorrência com o Brasil. Bom, dito isso, só duas praças aqui eu vou dizer, porque o meu tempo está acabando já. São Paulo, Campinas, que é a praça formadora, a base do milho, Campinas, a saca de milho CIF é cotada R$ 44,00. No porto de Paranaguá, por onde sai muito milho, R$ 38,50. E no Mato Grosso, varia aí entre R$ 23,50 em Tangará da Serra, a R$ 32,00 em Rondonópolis. Bom, era isso que eu tinha a dizer para vocês, muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado bem o programa aqui no estúdio novo, estou feliz aqui no estúdio, tudo que é novidade, eu gosto muito. muito obrigado pela atenção, amanhã tem mais programa Mercado Futuro no mesmo canal, no mesmo horário. Até lá, obrigado, tchau. Tchau. Tchau.